Olá, eu sou o pastor Daniel Adams. Hoje eu tenho uma palavra maravilhosa para compartilhar com você. O poder da oração a sós. Você hoje vai aprender hoje a importância da oração a sós, que vai mudar a sua vida. Mas eu convido você, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like, para você receber notificações de mensagens novas. E eu quero te ajudar, o teu crescimento espiritual. E hoje eu quero falar sobre o poder da oração a sós. Mateus capítulo 6, verso 6, está escrito, Entra no teu quarto, fecha a porta, e Deus que te vê em secreto, em secreto Deus vai te recompensar. Então Deus deseja que nós tenhamos um relacionamento com Ele a sós. Jesus estava sempre nos montes e Ele subia e orava naquele momento a sós com o Pai, fortalecendo o seu espírito. Porque Jesus abriu mão dos atributos de Deus, Ele era 100% homem. Então precisava estar cheio do Espírito Santo para estar fazendo as obras do Pai. Então Ele nos ensina, Ele foi um modelo, que Ele gastava o melhor, investia o seu tempo em oração, subia ao monte, a sós e orava ao Pai. E a Bíblia deixa bem claro que Deus nos criou como indivíduos, e Deus conhece o nosso coração, Deus conhece nossos pensamentos, Deus conhece nossas atitudes, em Salmo 139, verso 13, que Deus nos escolheu como indivíduos, Deus nos escolheu no ventre materno para um propósito. E saiba que Deus, Ele está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Então oração, a sós, fala de relacionamento, fala de comunhão, fala de estar na presença do Senhor, ouvindo o coração de Deus. Porque Deus, Ele fala conosco quando nós buscamos a Ele. Está escrito Jeremias 33, 3, Então é muito importante você entender essa grande verdade. Deus está à nossa procura, mas Deus, Ele espera que nós tenhamos essa atitude. Hoje nós estamos envolvidos com tantas coisas neste mundo, agenda lotada, as pessoas hoje, principalmente o cristão, deveria colocar como escala de prioridade o reino de Deus, ter o seu momento a sós com Deus, seu devocional com Deus, não abrindo mão desse tempo sagrado, porque Deus é um Deus que nos criou para estarmos junto com Ele, ouvir o que Ele quer falar conosco, porque nós estamos num mundo pecaminoso, há tantas guerras, o mundo hoje nos oferece pratos envenenados, o inimigo quer nos corromper, quer nos afastar de Deus, por isso Ele nos oferece muitas coisas que nos chamam a atenção. Se o próprio Jesus estava lá no monte, em Mateus capítulo 4, verso 4, e Ele é tentado pelo próprio Satanás, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, se tu és o Filho de Deus, e Jesus responde em Mateus capítulo 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que procede da boca de Deus. E lá no monte Ele foi tentado três vezes pelo próprio Satanás, para Ele se corromper, e Satanás ofereceu os reinos da terra, se Ele se prostrasse e o adorasse, também deu uma sugestão de Ele pular etapas para se apresentar diante dos judeus como messias, então o inimigo é enganador, por isso nós devemos orar sem cessar, para que a gente vença as tentações da carne. Mas a Bíblia deixa bem claro, Lucas 18, verso 1, Então, orai sempre e orai sem esmorecer. Então, é uma ordem de Deus, é um mandamento muito repetido na Bíblia, orai sem cessar. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, está escrito, orai sem cessar, orai sempre. A Bíblia fala que Moisés, ele teve seu momento particular com Deus no Monte Oreb, e a Bíblia fala em Êxodo capítulo 3, verso 4, vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te chegas para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde está é o lugar santo. Então Moisés, lá no Monte Oreb, teve um encontro pessoal com Deus, e aquele encontro pessoal mudou a mentalidade de Moisés, porque ele já tinha agora uma mentalidade de escravo, falava como escravo, pensava como escravo, e agora ele tem uma experiência com Deus, Deus mudou a mente dele, e levantou ele como um príncipe de Deus, e levantou ele para resgatar o seu povo, tirar o povo debaixo da tirania de Faraó, e ele, no poder de Deus, ele tirou o povo das garras de Faraó, e levou o povo para a terra prometida. Então, quero dizer para você, é muito importante orar sempre, orar todo dia, orar mesmo quando você não tem vontade, orar quando você tem vontade, orar quando você está passando crise, orar sempre, Jesus estava passando um momento de grande crise, porque era chegado o momento de se entregar à morte de cruz, mas ele sobe ao monte, ele ora a sós, Pai, se for possível, afasta de mim e se cálice, mas todavia não faça a minha vontade, faça a tua vontade, ele vai orar para ele vencer aquele momento difícil, que era a morte de cruz, se entregar para aquele momento ímpar da história, que ele ia trazer a redenção para a humanidade, mas houve uma grande batalha, o mundo espiritual, o esmagava aquele momento, a qual ele estava no Getsemane, que significa a prensa de azeite, ele sentiu prensado, que a Bíblia fala que o estresse foi tão grande, a pressão foi tão grande, que houve uma mistura de suor com sangue, mas Jesus venceu aquele momento de tentação, ele venceu com a renúncia, ele teve o seu momento a sós com o Pai, e ele entregou para que a vontade do Pai se cumprisse, e ele cumpriu essa missão cabalmente, morreu a morte de cruz, ele foi o cordeiro puro e imaculado, que morreu por nós e trouxe redenção, e Jesus também vivia sempre nos montes, orando, então ele é o exemplo inspirador, por que devemos orar sempre? Para não cairmos em cilada de Satanás, Mateus 26, 41, fala assim, vigiai e orai para que não entrais em tentação, para que você não caia em armadilha do diabo, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, por que devemos orar a sós? Para nos fortalecer na fé, Efésios 6, verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, por que devemos orar a sós? Para ter intimidade com o Espírito Santo, João 4, 23, fala assim, que o Pai está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e verdade, o Senhor, ele quer revelar os seus segredos, aos seus servos e profetas, se você buscar o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai revelar os segredos do coração do Pai, porque Deus está à procura de adoradores, por que devemos orar a sós? Para saber a vontade de Deus para nossas vidas, Romanos, capítulo 12, verso 2, não tome a forma deste mundo, não se conforme com este mundo, mas procurar renovar a vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então você vai experimentar a vontade de Deus se você orar, porque aí Deus vai revelar para você a vontade de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Por que nós devemos orar a sós? Para vencer as obras da carne. Eu vi uma frase que achei muito interessante, a oração me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar a oração. Então é muito importante orar para a gente vencer as obras da carne, vencer as tentações, é muito importante orar sempre, só assim você vai vencer as tentações, vai vencer as obras da carne. Por que devemos orar a sós? Para nos encher do Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18, fala assim, não vos embriagueis com o vinho na qual há devassidão, mas enchei-vos do meu Espírito, orando sem cessar. Então é muito importante, se você buscar o Senhor todo dia em oração, você está se enchendo do Espírito, se fortalecendo a tua fé, e quando chegar o dia mau, quando chegar o momento de sofrimento, você prevalecerá, você vai ter sustento, você vai estar respaldado na oração, e você prevalecerá, porque a sua fé está fortificada. Por que devemos orar a sós? Para pedir as bênçãos de Deus, de acordo com as suas necessidades. Então é muito importante entender Mateus 7, 7, pedir, dar-se-vos a buscar e achareis. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Então por que devemos orar a sós? Para pedir as bênçãos de Deus, segundo as nossas necessidades. Deus conhece, mas nós temos que pedir, Senhor, eu estou precisando de um emprego, Senhor, estou desempregado. Senhor, estou precisando de uma provisão material, porque eu tenho uma conta para pagar, Senhor. Senhor, eu estou precisando de um livramento, estou passando por um momento de injustiça. Senhor, dá o teu livramento, Senhor. Faça a tua justiça. Então nós podemos orar, pedir também o favor de Deus, pedir as bênçãos de Deus, porque o nosso Deus é o nosso supremo pastor e nada nos faltará. Então nós devemos pedir, e isso fala de individualmente, você a sós com Deus, abrindo o teu coração e peça o que você precisa. E Deus é Pai, e Ele é o mais interessado no teu bem-estar, Ele quer te abençoar. Pedir, a Bíblia fala, e recebereis. E tem um texto maravilhoso que fala assim, João 14, verso 13, que nós devemos pedir é no nome de Jesus, porque Ele tem mérito, Ele nos respalda. Tudo quanto pedir, diz em meu nome, eu farei para que meu Pai seja glorificado no Filho. Então quando você pede, Pai, pelos méritos do teu Filho, Jesus Cristo, eu peço esse favor, eu peço esse livramento, eu peço essa bênção, eu peço esta porta de trabalho, eu peço essa posição a qual eu almejo, Senhor abençoa, e o Senhor vai atender, porque Ele é Pai. Então que você receba esta palavra, o poder da oração a sós, que você comece a partir de hoje, a ter esse momento com Deus, ter o relacionamento a sós, de intimidade com Deus, e com certeza a sua vida vai mudar, a sua mentalidade vai mudar, e você vai ser um instrumento de bênção, você vai mudar a atmosfera, a qual você se encontra, na sua casa, no teu trabalho, nos teus negócios, porque Deus vai participar com você. A Bíblia fala, o que você ligar aqui na terra, é ligado nos céus, o que você proibir na terra, é proibido nos céus. Então você tem a autoridade de Deus, para liberar as bênçãos de Deus na terra, e a Bíblia fala, você será bem-aventurado ao entrar, ao sair. Então é muito importante você estar conectado com Deus, em comunhão com Deus, e com certeza a sua vida vai ser uma vida de intimidade com Deus. O Espírito Santo de Deus vai ser teu amigo, e você vai experimentar o melhor tempo da tua vida nesta terra. Eu quero orar por você. Pai, eu quero orar por todos, Pai, que desejo ter essa intimidade contigo, Senhor, porque o Senhor está à procura de adoradores. Abençoa teus filhos. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, colocar no coração de cada pessoa, Pai, o desejo, ó Deus, para estar na presença do Senhor, investir o seu precioso tempo na presença do Senhor, Pai, porque só assim nós vamos saber a vontade de Deus, só assim nós vamos fazer as melhores escolhas, só assim nós vamos prosperar nos relacionamentos, só assim nós vamos vencer a Satanás, vamos vencer a carne, vamos vencer o mundo, Pai, uma vida de oração, uma vida de busca constante, Pai. Senhor, eu quero abençoar todos, Pai, que o Senhor venha levantar, Senhor, as famílias para orarem, para estarem juntos, Senhor, em concordância, orando, Pai, porque esse é o tempo de guerra, Pai, é um tempo de grandes batalhas, Pai, e as famílias unidas em oração vão prevalecer, vão vencer, Pai, vão prosperar, Pai, porque na presença do Senhor nós temos toda a provisão suficiente, Senhor, para viver uma vida com dignidade, Senhor, que o Senhor cure aquele que está doente, Pai, que o Senhor visite aquele que está no leito de enfermidade, que o Senhor cure, Pai, que o Senhor abra as portas para aquele que está desempregado, Senhor, que o Senhor supra as necessidades àquele que está endividado, Pai, que o Senhor venha tocar na alma daquele que está com a alma dilacerada, Senhor, por culpa ou por complexo de inferioridade, rejeição, medo, Senhor, depressão, liberta os teus filhinhos, Pai, e eu abençoo a todos no nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe essa mensagem, maior número de pessoas, e se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, dá o seu like, acione o sininho, para que você receba notificações de mensagens, que Deus te abençoe a sua vida. Amém. Amém. Amém.